Bom dia, caminhos da alma, e sejam muito bem-vindos a mais um dia de vídeo aqui no canal. Eu agradeço a companhia diária de vocês, é sempre muito bom saber que o vídeo vai ser colocado aqui no YouTube e que logo depois vocês vão ter acesso a essas mensagens e que essas mensagens vão fazer alguma diferença na vida de vocês, pelo menos é o que eu espero, a intenção é essa, que isso faça vocês refletirem e não só ficarem muito presos a se a mensagem vai trazer um sim ou não, se isso vai se resolver durante essa final de semana ou início da semana que vem. Às vezes eu observo alguns comentários fortes lá, dizendo que, olha, sempre saem as mesmas coisas no seu canal e nos outros e na verdade resolver que é bom ou nada, e isso deixa a gente triste, não porque isso me afeta diretamente, mas por a gente perceber que tantas pessoas ainda estão focadas só talvez num resultado e num prazo, né, que elas acham que aquilo tem que acontecer. E na verdade a espiritualidade está preparando talvez algo até de mais grandioso do que aquilo, mas a pessoa está tão focada numa energia densa ali, numa coisa que, ah, não acontece mesmo e tudo, então ainda há muito o que aprender, né, e aqui eu não estou me colocando em absoluto, em nenhuma condição superior a vocês de que, ah, eu já estou num patamar de crescimento e de evolução, não, eu estou aqui também num aprendizado diário junto com vocês, então chateia ver que essas pessoas na verdade não estão alcançando o grande objetivo que é ir aprendendo diariamente com as coisas que são passadas, fazendo disso um grande aprendizado e uma evolução para que a coisa, quando tiver que chegar até vocês, venha da melhor maneira possível e que vocês possam tirar também o maior proveito, né, o maior partido disso, de quando essa situação que vocês tanto querem venha de fato para a vida de vocês. Bom, e o tema que eles trouxeram para mim hoje, que a espiritualidade pediu que eu colocasse, é algo de bem específico, que é tudo aquilo que você procura, também procura você. Não tem como fugir disso. Tudo aquilo que vocês atraem, que vocês jogam para o universo, que vocês visualizam com vontade, e claro, nada que interfira, né, na realidade do outro, no livre-arbítrio, aquilo que vocês pedem, porque é para vocês se implicar numa outra pessoa e essa pessoa estiver na linha de vida de vocês, de destino, ou aquele emprego, ou aquele carro, ou enfim, o que for, então tudo bem, então as vontades vão bater e a coisa flui. Desde que vocês não peçam nada que realmente possa prejudicar, interferir, né, na história do outro, então isso também, vocês desejando, aquilo que vocês procuram voltará e virá até vocês, tá bom? Para isso, hoje vocês vão escolher, nas três opções de passarinho, a opção de número um, acho que está dando um pouquinho de claridade, né, de reflexo, vai ser o passarinho número um, ó, perdão, o passarinho azul, a opção de número dois, o passarinho dourado, e a opção de número três, o passarinho branco. E hoje eu vou fazer o seguinte, eles pediram que eu tirasse uma carta, esse é aquele baralho, olha, que vai vir para vocês, ou na forma, escolha uma nova direção, reconsidere isso que vocês estão querendo, alguma coisa maior, né, e melhor também, e claro, um não, um sim, então esse baralhinho do sim ou não, eu vou tirar uma carta para cada um de vocês, e aí então vocês vão mentalizar algo que vocês querem muito nesse momento, não interessa se vai sair aqui coisas de amor, trabalho, vida pessoal, não, independente daquilo que a espiritualidade trouxer para vocês, em relação ao tema que vai ser proposto, de tudo aquilo que você procura, também procura você, vocês também terão uma carta de sim ou não, que independe disso que vai sair, então vocês podem perguntar aqui, essa pessoa volta para a minha vida, esse emprego chega para mim, a minha questão de herança, do inventário vai ser resolvida, não altera, cada um aqui vai ter uma, uma cartinha de sim ou não, então se vocês desejarem ouvir a mensagem geral do passarinho azul, e mentalizarem uma pergunta para terem o sim ou não, mas sentirem também que podem ouvir a mensagem do passarinho 2, então vocês mentalizem uma outra pergunta para esse outro sim ou não, combinado? Agora, por favor, não me façam a mesma pergunta, porque senão vocês mesmos vão estar se confundindo, sai aqui um sim e aqui um talvez, não vai bagunçar a vida de vocês, né? Então vamos lá? Eu já vou começar com esse do sim ou não aqui, porque vai ser a última carta, então vocês mentalizem aquilo que querem, deixa eu botar todos na posição aqui para não ter erro, esse e esse, ok, então cada um já tem a sua questão do sim ou não, agora além disso, eu também vou precisar tirar, né, para cada um dos grupos, uma mensagem específica dos anjos, para essa situação, né, que a gente trouxe aqui, daquilo que vocês procuram, também está buscando vocês, vamos ver se eles trazem algo relacionado ao tempo também, e eu preciso de um arcano maior também, para resolver esta situação, aqui já veio um, temos um e mais um, deixa eu ver só se eu esqueci algo aqui, dentro do que foi pedido, ah, sim, sim, aqui, ó, ok, peraí, não, aqui viraram muitas, e não é o objetivo, aqui temos uma, aqui e aqui, pronto, agora sim, então eu acho que já deu tempo de vocês olharem aí as três opções, eu vou afastar, essa aqui é a que nós vamos ler agora, eu vou afastar o passarinho dourado, de número dois, e o passarinho branco, de número três, em seguida a gente traz eles de volta à mesa, e vamos começar então, com a tiragem do passarinho azul, essa aqui é a última, porque vai ser aquela questão do sim ou não, né, que vocês mentalizaram aí, independente do que eles trouxeram para o dia de hoje, vamos lá, em relação ao nosso tema, aquilo, peraí, deixa eu abaixar aqui, ok, melhorou, né, aquilo que vocês procuram, também procura vocês, olha que carta mais linda que veio para esclarecer mesmo isso, para, na verdade, dar mais certeza a isso, a carta do mago, eu sempre digo a vocês, que é a carta que fala da vontade, do ponto de partida, e que só desejar, não vai mudar nada, tudo bem que vocês estão fazendo, usando da lei da atração, para que isso que vocês mentalizaram, venha mais rápido para a vida de vocês, porém, só ficar na linha do pensamento, na verdade, se vocês ficarem pensando demais, isso até interfere, no processo de ação de vocês, então, a carta que pede, que vocês vão à luta, que vocês façam alguma coisa, porque, na verdade, vocês estão prontos para isso, o mago é aquele que detém o poder, que ele tem os quatro elementos na mão, então, vocês têm tudo nas mãos de vocês, nesse momento, para irem atrás daquilo que desejam, as ferramentas estão nas mãos de vocês, ah, mas o que ferramentas, o que que significa isso, no real, a gente não fala dos quatro naipes, naipes de espadas, copas, paus e fogo, o naipe de espadas, é o naipe mental, então, nesse momento, o mago me traz que vocês, tem clareza suficiente, para tomar as decisões, que são necessárias, e irem atrás daquilo que vocês querem, é como se vocês estivessem vindo aí, já há bastante tempo, num período de indecisões, de não saber que caminho que tomam, então, aqui vem o naipe de espadas, dizendo, olha, agora vocês têm a clareza necessária, agora, vocês podem, enfim, tomar a decisão, porque vocês sabem, de fato, do lado racional da coisa, aquilo que precisam fazer, e aí vem o naipe de copas, dizendo que, não necessariamente, vocês só têm a clareza mental, e nem só o lado racional, para tomar a decisão, mas vocês também têm o naipe de copas, trazendo sentimentos, afetos, emoções, então, vocês estão mais conectados, com as emoções de vocês, nesse momento, e também cientes, daquilo que preenche o coração de vocês, daquilo que, de fato, vai, trazer felicidade, o naipe de paus, também está presente, na magia aqui, na carta do mago, dizendo que vem com ação, com o impulso, é a vontade de fazer, vocês vão sair dessa inércia aí, dessa zona de conforto, e vão atrás, e, por fim, o naipe de ouros, que é o naipe da matéria, da concretização, então, vocês realmente têm todos os instrumentos, na mão, para irem atrás, é uma grande energia de inícios, e vocês vão começar, então, a materializar, tudo aquilo que vocês querem, então, aproveitem as oportunidades, que vão surgir, porque vocês terão, vocês vão ter, não só conhecimento, para isso, mas vão ter força de vontade, também, para ir atrás, o mago representa, na verdade, o início, gente, de uma nova fase, chegando para vocês, de uma nova caminhada, onde, geralmente, vocês é que vão canalizar, essa vontade, vocês vão começar, a dar os primeiros passos, e a controlar o destino, então, girem essa chavinha agora, entendam que é o momento de agir, que vocês podem, e vão atrás, daquilo que vocês querem, os anjos, trouxeram a carta, do comprometimento, do compromisso, é preciso, que vocês estejam, muito comprometidos, com esta, atitude, que vocês querem, com essa, concretização, disso que vocês querem, não adianta, só querer, como aqui, já veio falando, mas é necessário, que vocês, se comprometam, com essa questão, para criar, um resultado feliz, gente, dentro daquilo, que vocês querem, para essa situação, é necessário, que vocês, se comprometam, não basta, só querer, e largar na mão, da espiritualidade, e achar, que na hora certa, isso vem, claro, tudo tem uma hora certa, não resta dúvida, mas permitam, vocês mesmos, de ir atrás disso, de tornarem real, aquilo que vocês, de fato, querem, trabalhem, em direção a isso, em direção, a conseguir aquilo, que vocês determinam, aqui é preciso, de um equilíbrio mesmo, da razão, e da emoção, entre o agir, e o seguir, entrem nessa energia, se comprometam, de fato, com aquilo, que vocês querem, tome posse desse desejo, e fale, é isso que eu quero, e é isso, então, que eu vou atrás, tomem uma atitude, façam algo, em prol desse sonho, e desse desejo, aquilo que vocês procuram, também procura vocês, então, é necessário, que vocês estejam, focados nisso, que coloquem, aí, todo, um movimento, um envolvimento, né, e façam a coisa agir, para que isso, venha para o caminho, de vocês, não fiquem, de braços cruzados, esperando, que a oportunidade, bata a porta de vocês, façam por onde, também, né, tomem uma atitude, em direção a isso, a carta do romantismo, para aquelas pessoas, claro, que estão aí, aguardando um posicionamento, da espiritualidade, e querem, então, que, que isso, que vocês estão procurando, né, que venha, também, até o encontro de vocês, fala que os sentimentos de vocês, são autênticos, são verdadeiros, e, portanto, são dignos, de serem vividos, vocês são merecedores, deste amor, então, não deixem, essa oportunidade escapar, façam também, a parte de vocês, para que isso, venha para o caminho de vocês, e se comprometam, com essa questão, aqui, então, vai ser aquela carta, do sim ou não, que eu disse a vocês, para mentalizarem, alguma questão no início, antes de escolherem, os passarinhos, então, foquem nessa questão específica, independente dos recados, que vieram até agora, e vamos ver, o que que traz, reconsiderem, mas, o que que é, esse reconsidere, é um não, então, é para eu reconsiderar isso, e, né, e abrir mão do meu projeto, e ir atrás de outra coisa, não, não investir mais nisso, na verdade, aqui vem falando, que existe, aí, nesse momento, algum elemento, dentro dos sonhos de vocês, dos planos, que deve ser reavaliado, tá, tirem algum tempo, então, para vocês analisarem, pensarem nesse projeto, e compartilhem, esse desejo, as intenções que vocês têm, ou com um amigo verdadeiro, um conselheiro, né, peçam ajuda à espiritualidade, pergunte aos seus anjos, por um, por um caminho, que vocês podem seguir, nesse momento, ah, mas, aqui traz bem claro, que ainda não é o momento, para fazer nenhuma mudança, na sua vida, que seja realmente, uma mudança, grandiosa, considerável, por quê? Porque uma hora melhor, né, o melhor momento, ainda vai chegar, para isso, e aí sim, vocês vão realizar, o desejo que vocês querem, vocês vão conseguir escolher, a melhor transformação, a melhor guinada, né, um melhor caminho, para a vida de vocês, bom, mas, então, isso é um sim, ou é um não, na verdade, aqui vem trazendo, apenas para vocês, reconsiderarem, algum ponto, dessa questão, então, não venho trazendo, que isso não vem, para o caminho de vocês, nem que é a melhor opção, nada disso, mas, pede para vocês, reavaliarem, isso que querem, para que isso, então, seja na hora certa, por, ou por direção, do guia de vocês, de um anjo, ou por, ali pedindo, inclusive, para vocês, né, trocar ideia, com algum amigo, enfim, então, só não é, o melhor momento ainda, aguardem, então, é para vocês, esperarem, um pouco mais, ok? Então, isso foi a mensagem, hoje, do passarinho azul, agora, a gente, vai ver, do passarinho dourado, que já está aqui, vamos deixar, então, o sim ou não, ali, gente, não pensa que, porque são poucas cartas, que isso, peraí, acho que faltou uma carta aqui, gente, deixa eu só ver, se eu tirei, não, está certinho, não, está faltando uma cartinha aqui sim, peraí, deixa eu ver, qual que eu não peguei, não, está certo, está certo, está certo, achei que eu estava confundindo, pensem em uma coisa, gente, o fato de serem poucas cartas, não adianta vocês falarem, ah, não falou nada, não falou nada de concreto, eu esperava que fosse falar, ele vai bater na sua porta hoje, você vai, não, lembre-se que isso aqui são reflexões, vocês estão ouvindo isso hoje, coloquem isso na cabeça, vão amadurecendo isso, na hora certa, a espiritualidade traz o sinal, olha, aquilo que você ouviu, em relação a essa situação, é por isso que você não devia ter tomado uma decisão, é por isso que é preferível esperar mais um pouco, é por isso que talvez vocês, algumas situações, têm que deixar aí, ou ainda falta um tempo muito grande, viu, não venham com muita sede ao pote, com muita ansiedade, porque com toda certeza, para a grande maioria de vocês, o que vai ser falado aqui, vai encaixar em algum ponto da vida de vocês, não sejam ansiosos, o que é de vocês, vem para vocês, aquilo que vocês procuram, também busca vocês, pensem nisso, olha que carta mais linda, gente, a carta do mundo, vem trazendo que vocês, são capazes de realizar, qualquer coisa que vocês queiram, nesse momento, porque na verdade, vocês já fecharam um ciclo, um ciclo, onde vocês vieram passando, por dificuldades ao longo do tempo, veio carta da torre, veio carta da morte, veio carta da lua, veio o sol, trazendo também modificações, veio tanta coisa para vocês, roda da fortuna, e agora vocês chegaram, ao final desse ciclo, então simboliza aí, o alcance de todos os projetos de vocês, o sucesso, o mundo está a favor de vocês, nesse momento, e vocês vão conseguir fechar, um ciclo, e vai começar outro, justamente com a conquista, dos desejos de vocês, então alguma dúvida, de que aquilo que vocês buscam, aquilo que vocês estão procurando, também procura vocês, não tenham essa dúvida, tudo aquilo que vocês vieram, semeando ao longo do tempo, tudo aquilo que vocês têm enviado, como um propósito, como um pedido, de manifestação, para a espiritualidade, quando vocês fazem, de coração sincero, e com uma mudança, verdadeira dentro de vocês, para que isso chegue, ao caminho de vocês, não tenha dúvidas que vêm, e se vocês ainda não estão recebendo, alguns de vocês não receberam, estão aí descrentes, não é porque vocês, são maus, ou porque, não são merecedores, não, talvez vocês precisem, trabalhar um pouco mais, e realmente tirar, algumas situações, se libertarem, de algumas situações, algumas crenças, alguns sofrimentos, que passaram, para deixar limpo, o caminho, para que o que é, de direito de vocês, está aqui, venha para o caminho de vocês, então vocês vão começar, a colher bons frutos agora, em função disso tudo, que vocês, vieram semeando, e é uma carta, muito positiva, em todas as áreas, aqui, embora vocês já estão vendo aqui, que existe uma carta, muito positiva, em relação ao amor, mas quando a carta do mundo fala, ela sai, perdão, ela traz na verdade, recompensa, por qualquer esforço, que vocês tenham dedicado, aí na vida de vocês, ao longo do tempo, é uma carta, de grande realização, material também, e não só emocional, então estejam preparados, para essa mudança, já que vocês pediram, é aquela história, cuidado com aquilo, que vocês pedem, porque vocês podem conseguir, cuidado com onde vocês, colocam toda a energia, de vocês, porque isso pode vir mesmo, para o caminho de vocês, então isso que vocês procuram, está chegando, está vindo realmente, de encontro a vocês, para muitos aqui, como eu acabei de falar, deixem ir uma situação, deixem ir um sofrimento, uma mágoa, limpem o coração de vocês, ainda que as outras situações, não tenham dado certo, nos últimos tempos, ainda que vocês, já estejam, pelejando nessa situação, está difícil, seja a vida financeira, seja a vida afetiva, seja a vida, em casa, familiar, amorosa, às vezes, às vezes, tem épocas da vida, que nada parece que funciona, e que está tudo puxando vocês, para trás, então aqui pede, que vocês deixem ir, tudo aquilo que hoje, já não faz mais sentido, na vida de vocês, deixem ir aquilo, que não agrega mais, aquilo que não faz parte, da vida de vocês, a gente não é estático, então ao longo do tempo, até mesmo em função, dos sofrimentos, que vocês passaram, das adversidades, muita coisa, que antes fazia sentido, hoje já não agrega, então talvez um relacionamento, já não faz mais sentido, então é necessário ir, um amigo, que hoje em dia, vocês evoluíram, a pessoa hoje, não consegue acompanhar mais, até critica demais, as reações de vocês, as decisões que vocês tomam, um local, onde vocês moravam, um lugar, onde vocês trabalharam, 15, 20 anos, e de repente, deu um estalo, não é nada disso mais, que eu quero, eu estou buscando, um outro caminho, então deixem ir, tudo aquilo que não agrega, que não faz mais sentido, porque é um novo sentido, ciclo que está chegando, para vocês, bom, aqui eu sei, que vocês vão ficar, meio, estressados, porque a carta, vem falando de um ano, a partir de agora, nossa, mas eu não vou esperar, mais um ano, de jeito nenhum, já dei tempo demais, já não quero, não quer dizer, que a contar de hoje, vai ser exatamente, dia 13 de março, de 2021, que vocês vão alcançar, isso não, mas a carta está dizendo, com essas palavras, que também não é uma coisa, tão imediata, então não se prendam muito, a data, claro que isso aqui, vai fazer sentido, para muitos de vocês, de repente vocês vão falar, não, realmente eu estou, fazendo um mestrado, uma pós-graduação, ou eu fechei um contrato, numa casa, onde eu sou obrigada, a ficar ali, pagar um aluguel, se eu não quiser uma multa, de pelo menos mais um ano, então, eu estou fazendo um tratamento, para engravidar, então isso demora, pelo menos, também, entre os exames, os remédios, as medicações, e tudo, pelo menos daqui a um ano, que eu vou ver frutos disso, até eu conseguir engravidar, cada um encaixa, na situação que trouxe, não necessariamente, vai ser exatamente um ano, mas também, está me trazendo, muito claramente, que não vai ser, nesta rapidez, que vocês estão desejando, então, não adianta, também, ficarem tão ansiosos, vocês não conseguem, também, pular etapas, porque aí, o que é, de vocês, aquilo que vocês buscam, também não vai vir, e não vai vir, não é de pirraça, da espiritualidade, não, é porque as coisas, tem um tempo certo, para acontecer, ou porque vocês, precisam de algum aprendizado, ou para que essa situação, também esteja pronta, para vir para vocês, se essa situação, na questão, for uma pessoa, pode ser, que essa pessoa, também esteja, fechando ciclos, do lado de lá, pode estar, se estruturando, financeiramente, curando mágoas, então, aguardem, porque o que é, de vocês vem, mas, nem sempre, no prazo, que vocês estão, desejando, mas isso aqui, é estático? Não, também não é estático, a gente está falando, da energia do hoje, né, a energia que eu estou, captando de vocês, e do que a espiritualidade, quer trazer de hoje, muita coisa, pode mudar, de repente, daqui a dois meses, três meses, aquilo que vocês, estão buscando, deu uma guinada, tão grande, que esse prazo, já não vai fazer, mais sentido para vocês, e a coisa pode antecipar, tá bom? Para muitos, aí, vem uma reconciliação, uma pessoa da sua vida, né, do seu passado, aliás, voltando para a vida de vocês, não, mas eu não quero, de jeito nenhum, nem pintado, essa situação, pode bater na minha porta, me oferecer o mundo, que eu já não quero mais, sem problema, gente, sempre lembrando, que vocês têm livre arbítrio, nenhuma escolha, é feita, sem o consentimento de vocês, o que está dizendo aqui, é que essa pessoa, vem, para a vida de vocês, se vocês vão aceitar, ou não, já é outra história, para aqueles que não querem, deixe ir, é só não, não tomar posse disso aqui, e falar, realmente, eu não quero, então, para muitos, vocês vão deixar ir, para outros, é o que vocês estão aguardando, é o que vocês trouxeram de pergunta à mesa, então, para vocês, veio essa resposta linda, para aqueles que estão aguardando, que sim, tem uma reconciliação no caminho de vocês, pode não ser tão rapidinha, tomara Deus, que não seja esse um ano, né, senão, vai ficar ruim para muita gente aí, mas enfim, está vindo sim, viu, não é uma coisa que sumiu da vida de vocês, e que não tenha mais retorno, não, podem acreditar que isso vem, e aqui então, é a nossa carta do sim ou não, em cima dessa questão, que vocês mentalizaram, que pode ou não, ter a ver com o que foi falado aqui, né, de repente, o que foi falado aqui, vai atingir uma área profissional, financeira, pessoal, e aqui vem a resposta, de uma questão amorosa, que vocês queriam, ou o inverso, ou nada disso, né, aqui é uma pergunta solta, de sim ou não, que para alguns vai fazer sentido, conquistar aqui, e para outros não, escolham uma nova direção, então, ah, então isso é um não, se é para escolher uma nova direção, então, na verdade, é porque isso não vem para o meu caminho, não necessariamente, na verdade, aqui fala, que chegou a hora de vocês escolherem, uma nova direção para a vida de vocês, no caso de vocês quererem, mudar aí, né, de um emprego, mudarem de uma cidade para trabalhar, mudarem de país, enfim, mas aqui também diz que as circunstâncias, que vocês se encontram, vivendo hoje, já não são satisfatórias, e por isso vocês estão querendo uma nova decisão, mas pode ser que vocês, dentro desta mesma situação, precisem fazer uma escolha, por exemplo, para muitos aqui, que trouxeram a mesa, eu devo largar esse emprego, eu devo mesmo trocar de emprego, escolha uma nova direção, então, sim, vocês podem largar e procurar por um novo trabalho, agora, eu devo acreditar, que essa pessoa realmente está no meu caminho, na minha linha de vida e tudo, e devo procurar para ela voltar para o meu caminho, aqui para muitos fala de uma reconciliação, mas talvez, a opção de devo procurá-la, é que não vai ser legal, talvez vocês precisem aguardar, para que essa pessoa entre em contato com vocês, ou que a espiritualidade, faça a situação ficar favorável, estão entendendo? Então, na verdade, esse escolho, uma nova direção, talvez não seja terminar, finalizar, com essa situação que vocês trouxeram aqui, seja de trabalho, seja amorosa, mas talvez escolher um novo caminho, para chegar até essa situação, então, cuidado com a interpretação, senão vocês vão falar, ela botou lá no título, que ia ter um sim ou não, e não vi nada de sim ou não, gente, por favor, aprendam a interpretar também, não estou aqui dando lição de moral, para que ela aprendam alguma coisa, não, é para não frustrar vocês mesmos, porque isso aqui pode ser um sim, sim, né, desde que vocês entendam, que na verdade pode ser um sim, mas escolhendo um novo caminho, talvez o caminho não seja, mandar uma mensagem de WhatsApp hoje, para que essa, ah não, eu vi que teve uma reconciliação, e como eu perguntei, se essa pessoa volta para a minha vida, e aí deu escolha uma nova direção, então eu vou mandar mensagem hoje ainda, mas aí saiu uma cartinha, que talvez demore um pouco, e essa pessoa não responda, ou não venha de imediato, para o caminho de vocês, vocês já vão achar que o baralho mentiu, não, são só as energias que a gente está trazendo, então escolha uma nova direção, para que isso chegue ao caminho de vocês, ou escolha uma nova forma, realmente troquem aí o do trabalho, mudem de cidade, troquem de residência, façam qualquer coisa, ou escolha uma nova abordagem, uma nova forma, para que isso venha para o caminho de vocês, tá bom? Então aqui, para quem escolheu, o passarinho dourado, e agora, a última opção, que foi o passarinho branco, vamos lá, hum, bacana, bacana, bom, aqui a gente tem a carta dos enamorados, que, embora vocês vejam que saiu uma carta, né, de um casal aqui, falando que existe muita química entre vocês, vocês podem achar que essa carta aqui, fala também só sobre relacionamento amoroso, aquilo, como a gente falou no título, né, nós estamos falando daquilo que vocês estão procurando, que vocês estão buscando, e que isso, de uma certa forma, também vem até vocês, mas para que isso aconteça, é necessário que vocês também, tomem as melhores decisões, as decisões mais acertadas, melhores no sentido, de melhores para vocês, claro, né, então a carta dos enamorados, aqui me mostram três pessoas, isso aqui pode ser, vocês vivendo um triângulo amoroso, ou tendo que tomar realmente decisões, porque essa carta fala de escolhas, né, de uma grande indecisão de vocês aí, e vocês precisando escolher, entre dois caminhos, mas tendo claro, o livre-arbítrio, e devendo escolher pelo coração, com responsabilidade, porque afinal de contas, é a vida de vocês que está em jogo, mas essa carta então, fala só de relacionamento amoroso, essa tiragem é para quem trouxe alguma coisa, ou eu que não estou procurando nada, de relacionamento amoroso, então não vem me falando nada, não, a carta não fala só, né, não fala necessariamente, de amor e relacionamentos, ela representa também, oportunidades, possíveis ofertas, da vida de vocês, desse momento, então tenham calma, tenham prudência, usem a intuição de vocês para decidir, a carta sempre me traz, essa carta dos enamorados, que esse momento, de uma certa forma, que vocês estão vivendo, foi gerado por vocês, então, de uma certa forma, cabe a vocês também fazerem algo, né, para que essa situação se reverta, e vocês precisam se dispor, dar um passo à frente e decidir, então, na verdade, essa carta, quando aparece, ela me fala de decisões de trabalho, vocês podem ter, receber aí, uma nova proposta de trabalho, e ter que escolher, entre as duas, daquela que for melhor para vocês, nesse momento, ou ainda indicar um dinheiro chegando, vindo de duas fontes diferentes, dois empregos, mas saibam que isso que vocês estão buscando, né, que estão procurando aí, um novo trabalho, e vem a opção de duas aqui, duas situações, ou estão aí querendo resolver nesse triângulo, ou se vocês não estão vivendo o triângulo, que esse amor, decidir essa questão de amor, isso que vocês estão procurando, também está atrás de vocês, né, está esperando que vocês tomem uma decisão, para que isso chegue na vida de vocês, então, pode ser que nesse momento, vocês tenham que escolher entre o parceiro de vocês, e alguém mais por quem vocês se apaixonaram, e por isso, vocês devem olhar para dentro de vocês, e ver a resposta, analisem aquilo que de fato, é melhor para vocês, nesse momento, a carta tanto fala de vocês terem que se decidir entre duas pessoas, aí, né, de um relacionamento harmônico, e fala de amor de almas também, então, essa carta, realmente é uma carta para quem trouxe aí, uma questão de, ah, e será que, isso que eu estou procurando, né, que é uma reconciliação, é o meu amor e tudo, também está me buscando, também está vindo de encontro a mim, está, porque aqui fala de um amor de almas, e fala de vocês com muita química, de vocês sentirem uma atração muito grande um pelo outro, e talvez até por isso, essa história ainda não tenha acabado, por isso que quando a gente fala aqui, o que você busca, também te busca, porque é, desde que esteja na mesma energia, porque essa situação, essa pessoa, também ainda está ligada a vocês, de uma forma muito intensa, e isso está, está numa energia tão forte aqui, que isso não é coisa para demorar não, dependendo da decisão que vocês tomarem, né, e se vocês estiverem mesmo muito dispostos, a, a ir adiante nessa situação, a partir do momento que vocês fizerem essa, essa escolha, né, que é o que traz a carta dos enamorados, a espiritualidade também entende que vocês estão prontos para receber, e aí ela libera aquilo que vocês querem, não adianta julgar nada para a espiritualidade com dúvida, aí eu não sei se eu quero o meu namorado, ou por quem eu me apaixonei, eu não sei se, apesar de eu estar apaixonada pelo outro, com quem eu me envolvi, se eu devo ou não largar o meu casamento, e aí com isso vocês vão gerando tantas dúvidas, e não resta dúvida, que essa, essa vibração que vocês mandam, eles devolvem, então só vai voltar para vocês, respostas em forma de dúvidas, de inseguranças, de incertezas, então tão logo vocês decidam aquilo que querem, a espiritualidade manda, então para vocês, aquilo que vocês desejam, dentro de poucas semanas, para muitos aí, antes de um mês, porque poucas semanas para mim, quatro semanas são poucas semanas, então dentro de um mês, para muitos, vocês já começam a ver resultado disso, que vocês estão querendo, vai depender muito da decisão que vocês tomarem, e aqui me vem uma resolução pacífica também, de alguma situação, como eu não sei aquilo que vocês trouxeram, e para muitos aqui, vocês podem estar com alguma causa pendente na justiça, algum processo de divórcio aí, que está emperrado, e que vocês não conseguem fechar um acordo, dentro do advogado de vocês e da outra pessoa, alguma questão de trabalho, que vocês precisam de, já fizeram às vezes até alguma entrevista, mas estão pendentes, será que isso é o melhor para mim, porque isso vai tomar todo o meu tempo, então cada um trouxe um tipo de situação aqui, e para vocês a resposta é, fiquem tranquilos, isso vai ter uma resolução pacífica, porque é isso que vocês estão procurando, é isso que vocês estão buscando, e é isso que vocês vão atrair então, e aqui então na verdade, para aquelas pessoas que, para vocês aí, que mentalizaram alguma questão específica, que pode ou não ter a ver com aquilo que já foi falado, vocês apenas querem um sim ou não, para alguma questão pontual aí, que vocês trouxeram, há quem vem que tem algo melhor para vocês, então se eu pensei numa pessoa, quer dizer que ela não é boa para mim, que tem algo melhor, uma pessoa melhor ainda chegando no meu caminho, pode até ser, ou é essa pessoa mesmo, ou é essa situação mesmo, tipo, eu planejei, eu fui fazer uma entrevista de emprego, e eu estou aguardando uma resposta dessa entrevista, quer dizer então, que se tem algo melhor, é porque, não vai ser isso para mim, de repente, a vaga que vocês estão pleiteando, talvez vocês agradaram tanto, a pessoa da empresa, que ela vai oferecer algo de melhor para você, olha, eu não tenho vaga nessa filial aqui não, mas eu tenho num outro local, e isso vai entender, vai assim, chegar mais de encontro, aquilo que vocês esperam, em relação talvez a salário, em relação a horário de trabalho, que vai ser algo mais flexível, ou alguma coisa mais próxima da casa de vocês, né, então às vezes vocês estão esperando uma decisão judicial, que, vocês estão aguardando um dinheiro muito alto, mas isso vai demorar aí anos, e vai ficar arrastando na justiça, então talvez isso venha como um sim, mas, o advogado falando com vocês, olha, é um sim, é um sim não, ele não vai falar isso, mas assim, a gente vai conseguir isso, mas na verdade, o outro lado da história, né, que está aqui na pendência, está oferecendo um valor X, mas aí paga de imediato, e aí vocês vão negociar com o advogado de vocês, e falar, é, mas vale esse dinheiro, porque eu aplico isso em pouco tempo, vai chegar se eu ficar se arrastando anos, e pelo menos eu vou ter esse valor na mão, então cada um vai tentar encaixar, né, ou até mesmo na questão amorosa aqui, ah, então pode ser que não seja essa pessoa, ou é alguém muito diferente, alguém que vocês acham que aquilo que vocês estão esperando é maravilhoso, mas a espiritualidade lá em cima já sabe, que não é o melhor para vocês, vocês estão só fantasiando, e romantizando uma pessoa que não é exatamente a que deveria ser, então ela está preparando algo melhor e vem algo melhor para vocês, ou então é essa pessoa que vocês estão sonhando e que querem aí, né, que tenha um reencontro com vocês, só que vocês querem que a coisa aconteça já por agora, de acordo com as condições que vocês estão impondo, e a espiritualidade vem falando, calma, calma que a gente está preparando isso para vocês, mas de uma maneira muito melhor do que vocês pensavam, algo que vai surpreendê-los, viu? Então é isso, gente, esses foram os recados para quem se identificou mais com o passarinho branco, no dia de hoje, eu espero que tanto essa quanto a tiragem do azul e do dourado, também ressoem no coração de vocês, traga aí que seja uma palavra que seja, né, para aliviar aquilo que vocês estão pensando, e que vocês trouxeram à mesa, isso já vai ser válido, isso já vai ter valido a pena, né, por aquilo que eles querem passar, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês, e a gente se vê em breve, no próximo vídeo, tchau, tchau!